Se alguém fizesse isso e começasse a dançar na manhã, acho que eu não vou passar os cursinhos. A fila de táxi agora? O pessoal tudo indo embora. A fila de táxi está tudo saindo embora. Aqui no centro de Nagoya, o pessoal está saindo agora do castelo. A fila de táxi agora. 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 A fila de táxi. A fila de táxi agora. A fila de táxi agora. A fila de táxi agora.